Pode estender um pouco isso. Acabou, acabou. E calma, o cara morrendo aqui também, acabou. Pode continuar, Guilherme. Beleza. Tá permitido a... Ah, certo, certo. Assim, a ideia aqui é o meu, deu interessante. Gostei. Quem sabe, mas... Tem que escolher bem também o jogo, porque como eu disse, o Sonic 1, eu acho que não seria muito legal, mas... Outro que seja um pouquinho mais longo, acho que é interessante. Fazer como se fosse meio que... Entre aspas, uma speedrun, né? Sei lá, de poder completar rapidão. Ser, tipo, realmente uma série um pouquinho menor, né? De menos episódios, mas é interessante também essa ideia. Sim, porque, tipo, eu pensei sobre isso, porque tem o canal do... Eu esqueci o nome do... Que é com o Gemma Please e o Arthur. Eles fazem muitas séries de jogos que eles manjam muito. Ah, tô ligado qual canal. Tô ligado. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome também, mas eu tô ligado. É, e, tipo... Eles têm essas séries que são meio, tipo, rapidinhas, assim, mas é só pra, tipo, se desafiar mesmo, tá ligado? Certo, certo. Tipo, ah, o Arthur, ele tem que zerar Mario 64 em Dananá, tá ligado? Uhum. Tipo, é, eu acho que é uma abordagem boa. Nossa, cara, o que eu tava pensando, eu lembrei de uma série, meu Deus, que tem um potencial de desgraçamento mental do meu lado, que eu quero muito fazer. Qual? Hum, chega. Máfia. Máfia. A série que o Trojá quitou. Na verdade, uma das duas séries que o Trojá quitou, né? É. E o segundo jogo nem era difícil, o Trojá só não enviou as gravações. Nossa, não, isso aí... É que, né, é que... Até aquele momento era sacanagem, daí ele explicou, daí eu entendi aquilo, né? Ele tava... Salvando a fé dele, meu Deus. Ok. Mas... Mas é que eu fiquei pensando, porque na época, eu lembro de... Eu lembro da gravação, eu tô rindo muito. Eu tô achando muito engraçado a Trojá só dele. Mas o Trojá já tava putaça. É. Mas eu parei pra pensar aí, velho. O jogo tá só uma merda de... Hoje em dia. Porque, cara, só de entrar no carro você tem que escolher qual... Qual porta você entra, velho. Sim. Mas também tem... Pelo menos aquela questão do carro ser manual ou não, você pode alterar. Ah, sim. Pelo menos ele não chega a ser tão chato, assim. Tem noção, Guilherme, que no Máfia o carro é tão complexo que ele é tipo manual. Uau? Sim. Sério? Uhum. Que loucura. Tipo, tem limite de velocidade, um monte de coisa, mano. Tive, é real assim, foi uma série que eu tava gostando até, só que deu o Trojá. Eu falei, não, chega. Droppou, velho. E eu tô... Eu tô animado, mas com medo de jogar. Com esses são tão curtos que eu acho que nem compensa tanto chamar de série, né? Por exemplo, o GTA Sanandras a gente não vai chamar de série, né? Não, cara. O GTA Sanandras... Você gravou. O GTA Sanandras... O GTA Sanandras foi foda. A gente gravou, só que a gente parou no momento de salvar, porque não salvava. E daí a gente fala, ah, não. O primeiro episódio foi muito bom, velho. Eu nem lembro o jeito do primeiro episódio. Foi, tipo, foi muito engraçado. Eu lembro que o Trajá tava, tipo, muito feliz, tava todo mundo feliz. Na época que a gente era feliz com o Playground, você não acredita nisso, Guilherme? Aconteceu. Boideira. Só que daí, num momento que, tipo... Ó, Guilherme, vai imaginando a cena. A gente completou aquela primeira missão das bikezinhas lá. Foi super legal, um episódio bom. Vamos terminar o episódio, começa o segundo. Eu vou entrar na casa do CJ, o jogo não salva. E os controles param de funcionar. E eu tava no teclado. O jogo não responde mais. E aí, tipo, beleza. Sai, entra de novo, e isso é um bug recorrente que os caras nunca vão corrigir. Muito legal, né? Muito legal. Foi muito doido pra mim, porque eu também comprei o Sanandras da Steam. E só depois eu fui ver que... As pessoas estão falando, não, o da Steam é o pior, Sanandras. Sim, eu também. Tipo, o da Steam é o pior. Eu comprei na Steam porque eu pensei, não, vou fazer a sério, vou comprar direitinho. Eu também disse. Não, eu tinha que ter tacado no torre de zon lá mesmo. Era melhor. Referência a relâmpago rapidinho de Sonic. Tem o Sonic Adventure. O da Steam é a pior versão do jogo, assim, de tudo, sabe? Tanto que, tipo, o jogo nem suporte pra controle direito tem. Perfeito, perfeito. Assim, jogar um jogo no teclado é horroroso, é horrível. Se você quer jogar esse jogo no teclado, não jogue. Porque é péssimo, é horroroso. Jogue no controle mesmo. Sim. E não tem suporte. Aí, tipo, meio que assim, pra quem quiser jogar no PC, ou você pode comprar a versão da Steam, só que você tem que baixar uns mods pra poder ficar minimamente jogável, ou você... Não, ó, sabe esse produto que a gente lançou? Pra ele ser jogável, você tem que trabalhar, hein? Eu tive isso, cara, é uma merda. Antes de eu falar do que eu vou falar aqui, é, cara, é muito legal. O Guilherme, ele anuncia que ele vai fazer uma referência. Percebeu isso, meu? Ah, tchucaram. Cara, foi muito engraçado. Ele anunciou que ele ia fazer uma referência. Sonic Reference Incoming. Cara, é muito bom. Porque eu ia falar... Você falou, Guilherme, que o Sonic... O Sonic que você falou não tinha suporte pra controle, né? Era só no teclado. É, o Sonic Adventure é isso. Cara, imagina se eles lançassem o Dark Souls 1 pela primeira vez no PC e ele não tivesse suporte pro mouse. Nossa, aí pega. É, aliás. Aí pega um pouquinho só. Tipo assim, dá pra usar o mouse, mas ele não é usável. Ele de fato não é usável. E é o mesmo caso. Existe o DSFix, que é um mod pro primeiro Dark Souls, pra primeira versão do primeiro Dark Souls pra PC. Certo. E ele só é jogável com o DSFix, que é esse mod. E ainda assim, não é muito jogável. Tá ligado? Inclusive, eu acho que o meu maior, tipo, feito gamer é ter zerado o Dark Souls 1 no mouse e teclado. Mas é só porque eu não tinha um controle. É só por isso, sabe? E eu queria muito jogar o jogo. E daí, tipo assim, o Diogo, meu amigo e tudo mais, o Mel conhece. Não sei se o Diogo chegou a falar com o Guilherme em algum momento. Cara, eu acho que... Em algum momento, será que o Guilherme entrou na nossa sala, né? É, sim, mas eu não boto muita fé, não, velho. O Diogo, que foi o zaço de Dark Souls, jogou todos no PS3, tudo mais, viciadaço. Quando eu zerei pela primeira vez, eu ia falar com ele, porque ele era um guru, né? Ele era o... O cara que sabia tudo. Eu falei, pô, mano, zerei no teclado e mouse. Ele, mano, tu não fez isso. Isso é impossível. Tu não fez isso, cara. Tá bom, Eduardo. Senta lá, senta lá, Eduardo. Cara, é um lixo, mano. Não desejo pra ninguém. Fala com ele. Eu lembro que... Voltando a falar rapidinho sobre o Sonic Adventure, né? Eu cheguei, sim, a zerar também no teclado. Por isso que eu falo que é horroroso. Eu sei do que eu tô falando, que é uma merda. Porque eu lembro que tem uma... Principalmente uma parte específica. Explicando, assim, rapidamente. Tem vários personagens, cada personagem tem uma história, tem uma campanha, enfim. Aí, de um dos personagens, tem uma fase específica, que eu tenho ódio, que você tem que gerar uma alavanca. E é tipo... Se você tem um controle, é só gerar um analógico. Tenta fazer isso com as setas do teclado. Tenta fazer isso. Você vai ver um bagulho. Por isso que é uma merda. É um dos motivos que é uma merda, entendeu? Então, isso. Guilherme, atualmente você tem um controle com o analógico? Tenho. Meu famosíssimo Ipega, PG-9021. Basicamente, o controle do Ipega no formato do Xbox 360. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Então, o do Mel que quebrou, né? Não, o Mel quebrou. Eu tô no processo de estudar e comprar um. Ok. É porque, pô, mano, a gente tem que jogar um Mario Party, velho. Pô, papo reto, papo reto. Pra gente jogar um Mario Party do jeito que eu consigo proporcionar, a gente precisa que cada um tenha um controle. Primeiro porque sempre vai ter um minigame de geral analógico. O Mario Party 1, o original, ele foi feito por 64. E como o 64 criou o analógico... Ah, eu entendi. Ele criou o analógico e falou, vamos usar essa tecnologia. Vamos espremer ao máximo a tecnologia. É do analógico, eu tô ligado. Eu entendi. Então, e daí todos os Mario Party subsequentes também tem minigames onde você tem que tirar o analógico. E não apenas isso, até por uma questão de como eu faria, né? No caso, como eu faria, Nintendo, é comprando um 64 que eu tenho aqui em casa, né? Sim, um cartucho do Mario Party. Se os meus companheiros tinham controles de 64, gente. Sim, sim, sim. É isso. É isso, obviamente, né? Não, eles estão muito preocupados com o negócio do Pokémon lá. Tá de boa. Com o Power, né? Não. Não é ideia. Cara, em três dias os caras criaram o Pods de Pokémon. Ficou muito bom, cara. Sim. É que o... Eu acho que você não tem noção da comunidade de Pokémon como eu tenho, né? Eu sempre falo pro Mel, a comunidade de Pokémon, ela é a mais talentosa de todas. Pro bem e pro mal. Pro mal. Tipo, são excelentes modeladores, desenhistas, game designers, game developers. São muito bons, eles são muito talentosos. Tô bem e pro mal. Caralho, me roubaram. What the fuck? Ah, não. Tomando. Não, pera aí. Eu tenho... Eu nem sabia. Será possível? Acho que já aconteceu antes, não? Acho que não. Eu não lembro, não. De perder toda a roupa, assim? Não. Ah, dá pra salvar a Europa agora, hein? É verdade, é verdade. Ah, mas tá longe, né? Fala desbolar. É, se estiver muito longe... É. É, cara, é o que eu tenho que esperar, né? Eu tenho que esperar uma hora ainda. Ah, não vai dar tempo. É o primeiro sul-americano a salvar a Europa. Que eu tô só ficando a vassourinha aqui. Um escovão, velho. Muito foda. Muito foda. É, mas é foda, né? A gente... Cara, o Playground a gente é muito Dead Série, né? Mas... O tempo foi passando. É. Mas não, mas eu acho que agora eu quero... Eu quero tentar... É. Só o Pedro ganhar na Mega Sena e a gente nunca mais trabalha, né? Mas o Pedro fica insistindo em não jogar. Não, assim, eu tô... Agora mais sobre mim, né? Eu acho que um dos maiores impossibilitadores do Playground fui eu, né? Porque eu tô muito culpado. Mas agora eu tô chegando num ponto de... De volume de trabalho, assim. Coisa que... É... Eu faço acompanhamento psicológico há uns anos já. Uns quatro anos, quase. E chegou num ponto onde eu tenho, tipo... É... Eu sou obrigado a criar espaços no meu dia pra jogar, por exemplo. Tipo, eu tenho algum lazer. Porque eu, por mim, eu não faço isso. Tu chegou a falar disso numa live, né? É, eu não consigo. Tipo, eu sou viciado mesmo. Se eu tiver um tempo livre eu vou fazer alguma coisa. Tipo, trabalho, né? Então, eu acho que... Por causa disso, talvez... O Vault Playground eu tô empolgado pra... Jogar mesmo, né? Eu tenho... Tenho essas ideias, talvez, ver... Nem se a gente guardou as listas que a gente fazia lá dos jogos. Eu acho que sim, né? Tá muito pouco agora, né? A gente vai fazer o que a gente quer agora. A gente não vai fazer o que a gente queria há 50 anos atrás. Ah, mas é que, pô... Eu não mudei tanto, né? Eu acho que eu... Se a gente for jogar, talvez eu tenha uma ali que eu possa aproveitar alguma coisa. Mas... Mas é isso. Série de Mineirinho... Nova aí. Mineirinho 2? Mineirinho 2? Cara, pior que realmente... A série Mineirinho não prometeu nada, né, velho? Mas, cara, que final bom, velho. Se alguém tinha expectativa na série de Mineirinho, só o Pedro, né? E o Pedro não bate bem. Sim. Cara, pior que... Real, assim, às vezes eu tô... Eu vou ver... Naquele final, velho. Porque o Trangeli real, ele... Ele acendeu. Cara, ele acendeu ali, tá ligado? O Trangeli pegou e zerou o game, mano. Zerou o Mineirinho, que é aquela bosta que a gente teve que resetar tudo, porque eu jogo um lixo. Não, é tipo... O Guilherme nem viu a série de Mineirinho, né? É, não. Guilherme... Guilherme? O Putz me pegou um pouco, né? O Putz me pegou. Porque eu não vou dar começo nenhum, né? Porque ele não é esse. Vou criar um Putz Guilherme agora. Não é esse. Não é esse. Putz Guilherme, não. Basicamente... Eduardo, faz a tona aí, já. Seu safado. A gente teve um certo esforço pra passar no Mineirinho, a gente ia revezando. Foi uma das coisas mais interessantes da série. Sim, mano. A gente ficar revezando. Mecânica legal, mecânica legal. Cada vez que alguém morria, tipo, passava o controle, tá ligado? Sim. Tá ligado, tá ligado. Não, e ó, ó, vou falar aí pra quem é nerdão igual eu aí. Cara, a gente fez isso tudo online, tá? No meio da pandemia. É, a gente fez o parsec. A gente fez... Mentira, a gente tava no sofá verde. Sim. Antes das manchas. Com certeza. Então, tipo, pô, assim, eu sei que pra galera que faz isso não deve ser muito, mas, pô, a gente organizou tudo isso e fez funcionar, tá ligado? Exato. E o que aconteceu, Guilherme? A gente sofreu pra chegar em um ponto na fase do deserto. Sim. E jogando ela, jogando a fase do deserto, que era tipo, a terceira fase? Sim, de cinco, né? Não, terceira de cinco. É, terceira de cinco, exatamente. É. Tá, pode falar que eu vou comentar depois. O que que houve? A gente travou. O personagem ficou travado. Tipo, não dava pra resetar a fase, não dava pra avançar, não dava pra voltar. Nossa! Nossa! A gente teve que fechar o jogo, né? Não é que desanimados. E, quando a gente reiniciou, o jogo não salvava o progresso. Porque é uma bosta, né? Porque é um lixo de jogo. Sim. Não pode salvar o progresso. Sim. E daí, o único, o único que teve espírito pra continuar jogando, pra jogar desde o início até o final, foi o Trojan. E ele zerou o jogo. Sim. Não, não, mas o que eu queria adicionar, né? Primeiro, dando mais ideia do deserto, é tipo, imagina que a fase inteira é plataforma e a gente caiu fora da plataforma. E não tinha mais como subir na plataforma. Sim. Então, tipo, ó, game design bem feito, né? Obviamente. Excelente. Excelentíssimo. E a gente também travou, tipo, uma área que era, tipo, uma parede de caverna, não era? É, sim. Não dava pra ir pra lugar nenhum. É. Só que o outro ponto que eu queria adicionar, tipo, beleza, o Trojan voltou, a gente tava meio hypado. Só que, o que que tava passando na minha cabeça? Tipo, cara, ó, o Trojan, a gente só tava meio que perdendo tempo. Foi o que eu pensei na hora. Porque o Trojan tava indo, morrendo em algumas fases, não. Eu, cara, acho que a gente vai perder tempo, a gente vai cancelar a série, não sei o quê. Aí o Trojan passou da fase do deserto e a gente deu uma animada, né? Uhum. Mas, tipo, pô, o cara deve tá cansado, né? Mas, cara, a fase 4, que é o pé do feijão. Ele passa de primeira. Cara, não, o Trojan... Ele quebra a frase. Não, o Trojan, ele vê a Matrix, velho. Ele vê os bichos na tela, cara. Porque a fase é toda bugada e ele encontra um bug e ele passa, tipo, direto, ele passa de primeira na fase. Caraca. Tipo, real, parece... Ele transcedeu mesmo. Real, parece que o Trojan... Ele tava na zona, aquele... Sim. Parece que o Trojan, ele estudou o jogo. Tipo, aquilo deve ser a estratégia de speedrunner, mesmo. Porque, tipo, o Trojan começou a pular num canto do pé, assim, de feijão. E ele começou, tipo, a correr e subir, tipo, reto. Onde era pra, tipo, ele ficar pulando nas plataformas. Aham, aham, aham. E ele começou a correr muito rápido. E ele tava, tipo, caralho, e aí a gente ia comer animais. Chegando na fase final, o Trojan passou, tipo, de primeira quase, mano. Uhum. Tipo... Caralho. Então, essa... O que que eu tô pontuando? Porque o Trojan da fase 3, ao final, ele passou em 10 minutos. É. Tá ligado. Inclusive, acabou o episódio. Caralho. Valeu, valeu. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa.